Que Deus. Identidade indígena foi o tema central abordado no IEF sul de Minas Campos Poços. O contexto em questão, o povo Xucuru Cariri, a tribo alocada em caudas que sempre luta por seu reconhecimento e pela igualdade, as políticas incentivadas e o fogo de suas origens jamais apagado. É uma oportunidade que a gente está construindo a nossa amizade, mostrando que o nosso povo só tem diferente uma cultura, uma tradição, a nossa religião mas nós temos dos nossos antepassados, respeitamos as demais então por isso que nós temos que estar falando sobre isso todo momento falando com nossos parceiros, a aldeia precisa de apoio Uma programação completa com rodas de conversa, palestras e exposições essa essência difundida ali entre todos os alunos A gente trabalha de forma interdisciplinar com temas transversais e nesse bimestre a gente está trabalhando com o tema de formação socio-histórico-cultural brasileira e agora devido ao dia do índio, a gente convidou a tribo de Caldas, Xucuru Caruri e eles estão aqui hoje nos prestigiando com apresentação cultural e também a gente tem uma exposição de fotos, que é um arquivo da superintendência de ensino e a professora Beatriz que veio nos trazer uma palestra também para os nossos alunos tanto do nível de educação básica como do nível superior A gente conheceu uma cultura de um povo que está aqui perto da gente, no município de Caldas pertinho e que muita gente não conhecia e tal, achei interessante pra caramba ver essa diversidade e entender mais sobre a causa indígena que a gente sempre tem na nossa cabeça um estereótipo dessa população Aqui a gente aprende a desconstruir o índio que todo mundo conhece que é o índio de olho empuxado, cabelinho liso, que anda semi-nu e batendo a mão na boca enquanto não é isso, tem várias tribos diferentes, várias culturas diferentes várias religiões diferentes e nem todos tem cabelo liso e nem todos tem olhos puxados A gente está derrubando esses estereótipos que índio vive só na terra índio fica só com arco e flecha e isso aí, é a cultura deles A gente tem que reconhecer a cultura deles e aprender mais com eles A iniciativa que contou com muito conhecimento Não se trata de dar voz ao indígena, eles já tem voz A gente precisa escutar o que eles estão falando Então esse espaço que nós tivemos aqui hoje é um espaço significativo porque muitos adolescentes que participaram do evento eles vão sair daqui no mínimo pensativos, com uma outra visão do povo indígena É extremamente importante esses encontros para que a gente possa conhecer mais os indígenas para que a gente possa apoiar as causas deles para que a gente possa ter demarcação de terras e eles possam ter uma qualidade de vida melhor e para que a gente também desfaça, desconstrua entre os nossos pares essa ideia de indígena que a gente tem É, índio é brasileiro, brasileiro é índio É, índio é brasileiro, brasileiro é índio É, índio é brasileiro, brasileiro é índio